Infelizmente trazemos uma triste notícia, um ex-árbitro muito conhecido acabou falecendo aos 62 anos de idade em Joinville. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site NSC Total, o ex-árbitro de futsal acabou falecendo na tarde desta quinta-feira aos 62 anos de idade. Segundo familiares, a causa da morte foi uma complicação causada pela falência dos rins. Em 2018, ele foi hospitalizado às pressas e descobriu que os seus rins deixaram de funcionar. Desde então, ele fazia hemodiálise e ainda segundo a família, ele estaria internado há 25 dias para tratar do problema. Nesse período, pegou uma infecção, falecendo nesta quinta-feira, dia 15, em Joinville. O seu nome, que não será esquecido, é Hideraldo Luiz Marcos, mais conhecido como Neco. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.